Olá pessoal, boa noite a todos. Eu vou estar hoje na bancada do Fla Resenheiros, na resenha de segunda, com Nelson Soares e Alexandre Utu. Eu não sei quem são os outros convidados, mas que sejam todos bem-vindos. Eu fiz essa cestinha em homenagem a Manu, a filhinha do Alexandre Utu. Espero que ele goste, fiz com muito carinho. O Alexandre é uma pessoa, um amigo, que o YouTube, assim como tantos outros, me deu. Tem um carinho enorme. Ele tem uma filhinha linda, que é a Manu. Parabéns a ele e a Gabi. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam, que deixem o like, tanto no canal Como Fazer Embalagens Barata para Presente, com Marta Santos, como no canal Fla Resenheiro e no canal do Alexandre Utu. Então, eu espero que vocês gostem, principalmente que ele goste. Eu fiz com muito carinho. É uma caixa infantil. Vocês podem ver, toda com detalhe infantil. Então, um beijão a todos. Até mais!